Música Na última segunda-feira tomou posse o vereador suplente Israel Veloso, o Tutu, no lugar de Eduardo Edamitsu, que se licenciou do cargo para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Glaucio Tolentino. Durante sessão realizada nesta segunda-feira, o empresário Israel Veloso da Silva Neto, mais conhecido em Tupã como Tutu, assumiu como suplente do vereador Eduardo Edamitsu, que assumiu como Secretário de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior. Israel Veloso tem 28 anos e obteve 418 votos pela coligação Um Tempo Novo para Nossa Cidade, PVPSD, nas últimas eleições municipais. Em entrevista à TV Câmara, Israel Veloso falou sobre os desafios, além das prioridades durante o seu mandato. Primeiramente eu estive como assessor, estive ao seu lado, pude trabalhar aqui nos anais da casa e hoje estou aqui como vereador. Obrigado pela confiança em que ele tem me colocado, espero assim atender com expectativas e também atender a população. Eu tenho aquelas 418 votos, 418 pessoas que confiaram em mim e que agora eu posso colocar em prática alguns ideais, algumas lutas e sempre pensando no bem comum da população. E essa é a nossa intenção. Você lembrou da questão do Polistorte, é uma luta que eu quero continuar batalhando. A formação de jovens é algo que me fascina. Eu sou apaixonado por empreendedorismo, sou apaixonado por formação e acredito que esse é o futuro da população, esse é o futuro da nossa população. Nós temos escolas boas, assim como o Polistorte, temos a ETEC, temos o Instituto Federal. São instituições que a gente deve dar valor, mas também dá um devido apoio. A gente tem que ressaltar e conversar com os vereadores, conversar com a população, os empresários, para a gente possa fomentar mais isso, que novos cursos, novas oportunidades possam aparecer para essas pessoas. Urgem em nossa cidade hoje com uma questão da saúde, podemos ver já alguns movimentos do prefeito, atual prefeito. Nós estamos orando e peço para que a população ore para que algumas coisas melhorem em nossa cidade. A questão da saúde se faz necessária hoje aqui. A questão da dengue é uma coisa que a gente vai atuar, se for possível a gente vai criar campanhas de conscientização com a população. É uma área que eu gosto muito, como já trabalhei com jovens, é uma área que os jovens, quando se faz necessário de colocar em sala, em sala, eles agarram essa oportunidade, eles vão falar, eles vão para a rua e eles vão olhar dentro de casa. E não só isso, também, uma área onde eu atuo hoje como empresário, uma área da tecnologia, acho muito importante, a gente tem ótimas empresas de tecnologia na cidade, então é uma área que eu pretendo fazer, talvez conversar com outros vereadores, a gente elaborar leis de incentivos, buscar recursos nessa área e fomentar sim, quem sabe, gerar emprego e renda nessa área que hoje é tão emergente, é uma área que vai crescer e não tem mais volta. Assim como você falou, que tem a questão das redes sociais, o pessoal está muito ativo nisso, tem dado voz, tem dado as palavras para a população reivindicar essas coisas e é uma área que a gente tem que atuar e a gente tem que estar de olhos bem emergentes para que isso possa fomentar mais emprego e renda. O meu desejo é que possamos contribuir com a população e nosso gabinete está aberto para que nós possamos lutar e fazer uma diferença realmente aqui na nossa cidade. Bom, nessa administração nós já tivemos várias mudanças, vereadores que acabaram sendo convidados para ocupar cargos na administração pública e os suplentes acabaram assumindo. A vereadora Telma ocupou o cargo de secretária de assistência social, o suplente assumiu, ela voltou ao cargo, o suplente deixa o cargo. O vereador Renan Pontelli foi convidado pelo prefeito Ricardo Raimundo à época, ocupou a secretaria também de obras e a secretaria relacionada ali ao trabalho todo da prefeitura e acabou voltando para a vereança e aí o seu suplente saiu. O vereador Rudine acabou deixando o cargo em definitivo, renunciou. Aí o vereador Ribeirão assumiu e permanece até o final do mandato. Agora uma nova mudança. O vereador Eduardo recebeu o convite do prefeito Caioque e vai ocupar uma secretaria. automaticamente o primeiro suplente assume, no caso, o vereador Tutu. E um concurso para agentes de endemias da prefeitura de Tupã teve, vejam só, 1.791 inscritos. São apenas seis vagas oferecidas. Isso dá uma média de 300 candidatos por cada vaga que está sendo oferecida. Acompanhe. Acontece neste domingo, às 10 horas, no campus da FADAP e FAP de Tupã, prova do concurso que irá selecionar seis agentes de endemias para a Secretaria Municipal de Saúde. São 1.791 candidatos inscritos, o que dá uma média de 298,5 candidatos por vaga, mais concorridos do que muitos vestibulares e concursos públicos pelo Brasil. Com salário inicial de R$ 1.202,00, 40 horas semanais e exigência de ensino médio completo. Muitos candidatos com nível universitário se inscreveram, o que mostra a dificuldade da população tupãense em conseguir emprego. Atualmente, o país tem 13 milhões de desempregados. Do total de vagas abertas, uma será destinada para as pessoas com necessidades especiais. A seleção dos candidatos será feita por meio de provas objetivas, com 40 questões de português, matemática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a contar da data de homologação. Bom, isso mostra um pouco o quadro atual por que passa. Não só a cidade de Tupã, mas o estado de São Paulo e o Brasil. Praticamente 1.800 pessoas disputando seis vagas. 300 candidatos concorrendo a cada vaga de agente de endemias. Isso é mais do que muitos vestibulares concorridos aí pelo Brasil. E o nível de exigência é apenas o ensino fundamental. Mas existem candidatos participando até com nível superior, mostrando a dificuldade de se colocar, de se arrumar uma colocação no mercado de trabalho, em Tupã e na região. E por isso, buscam uma estabilidade no serviço público, mesmo que os rendimentos sejam um pouco menores. Então, muito concorrido. Nesse domingo o concurso, praticamente 300 pessoas disputando cada uma das vagas oferecidas. Vagas de emprego. Vamos conferir as vagas de emprego que estão disponíveis no Pate de Tupã. Acompanhe. O Pate de Tupã está oferecendo inúmeras vagas em toda a região. As vagas de emprego disponíveis para esta semana são Auxiliar de Laboratório Industrial Operador de Empilhadeira Encarregado de Produção Projetista na área de Metalurgia Perfurador de Poços Operador de Telemarketing Torneiro Mecânico E Soldador Para conferir as vagas, basta ir até o Pate, na Avenida Tapuias 907. O Pate atende de segunda a sexta, das sete e meia até às onze e meia e das treze até às dezessete horas. O telefone do Pate é o 3496 4038. Vamos à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Olá Rogério, nesta quinta-feira a previsão é de sol com muitas nuvens. Há períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 26 graus. Em Marília, o dia será de sol com algumas nuvens. Chuva passageira durante o dia e à noite o tempo fica firme. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 26. Já para a Presidente Pudente, o dia será de sol com muitas nuvens. Há períodos de céu nublado com chuva e à noite o tempo fica firme. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 26. Rogério, eu fico por aqui e amanhã tem mais informações sobre o tempo. Até lá! Obrigado, Tainara Vidotti, pelas informações sobre o tempo e até amanhã. E assim nós encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Você está na TV Câmara de Tupã, nós somos um canal a serviço da população. Até amanhã! E assim nós encerramos mais uma edição do TV Câmara.